agora pegou agora pegou agora pegou agora pegou agora pegou agora ele pegou não é o tamanho do monstro tomara que não escape pessoal tomara que não escape que é peixe bom peixe bom e fala pessoal mais um vídeo aqui para o canal espaço pesca pessoal hoje nós vamos falar da joãozinho pepino em isca top demais nada demais vamos lá você vai lá no www.espaço pesca.com.br lá na lupinha você vai colocar joãozinho joãozinho já vai aparecer ela aí para você isca top demais tem cor demais pessoal essa isca nada demais da conta isca barata você vai ver as cromadas 2950 as comuns cor sólidas 2250 escatop tem cor para caramba tem cor para dedéu é muita cor pessoal é uma isca que tem muitas colorações e é uma isso aqui nada muito viu pessoal nada muito você consegue nadar em cima nada embaixo fazer chamadinha os robalos os tucunares peixe predadores geral né de porte médio ela não eles não aguentam essa isca é uma isca da kv super hiper mega tradicional vocês estão vendo os vídeos aí passando né de algumas pescarias que eu fiz com essa isca ela sempre pega peixe sempre pega peixe pega peixe adoidado é muito 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 boa isso que é para você arrebentar para você pegar sempre peixe tá não tem como ficar sem pegar peixe modelo joãozinho pepino marca kv comprimento 9 cm pesa 10 gramas é um peso de arremesso fantástico é uma isca aí que você não tem dificuldade nenhuma de arremessar é muito bacana ação dela stick zara dá precisará dá para você esticar dá para você trabalhar em cima dá para você trabalhar embaixo dá para você fazer muita coisa um leque enorme de trabalho que você tem nela é uma isca muito legal mostrei as coisas para você tá passando aí vários e vários e vários vídeos aí de pescarias que eu fiz com essa isca é uma isca aí que não pode faltar na caixa de pesca de pescador nenhum porque é o tipo de isca que efetivamente o custo-benefício é espetacular sempre pega peixe o preço é muito barato não pode faltar na caixa de pesca de jeito nenhum essa aí eu garanto para você pessoal ficar sem pegar peixe com essa isca aí é impossível a não ser que não tenha peixe onde você tá arremessando aí não tem jeito mesmo vai pescar numa piscina e quer pegar peixe aí não tem jeito valeu pessoal deixa aquele like para gente forte abraço para vocês valeu